Ainda durante o programa, o ministro da educação disse que o Brasil investe 500 milhões de reais por ano para combater o analfabetismo. Para Fernando Haddad, a grande dificuldade em erradicar o problema no país é que a maior parte dos analfabetos está na área rural e tem idade avançada. Não há restrição orçamentária para o combate ao analfabetismo. A dificuldade é de natureza logística, é realmente criar turmas de alfabetização no campo, em cidades com 5, 10 mil habitantes, uma população com idade já mais avançada e que nem sempre tem acesso a serviços, sobretudo de saúde, sem os quais é impossível a frequência a uma turma de alfabetização até a conclusão do processo de alfabetização.